Para mostrar para os egípcios e para mostrar para o teu povo que Deus era um todo poderoso Glória a Deus! Que Ele tinha o compra de tudo, que Ele podia fazer tudo E fazendo o que? Derrubando os deuses do Egito Acabando com os deuses do Egito Para mostrar que havia somente um Deus, um Deus de Israel Um Deus a qual o povo saia dentro da Donava A qual o povo judeus buscava e clamava Este era o verdadeiro Deus a ser seguido, a ser curado, a ser adocado Glória a Deus! Aleluia! Não a causa dos deuses a qual os egípcios buscavam e serviam Portanto, Deus criou esse coração de faraó Para não liberar o povo Porque Deus queria mostrar para o faraó Para os povos egípcios e para os povos de Israel Que Ele tinha todo o poder Deus molestia o coração de faraó Ao mesmo tempo que Ele tinha lá E doresia Até Deus formar a Páscoa Lá no Egito Quando manda Moisés Juntamente com o povo separar o cordeiro macho Até mesmo, de um ano Sem defeito, sem mancha, sem mágoa Para que viesse matar Para que viesse comer Pegasse o sangue e colocasse os umbrais Nas portas, janelas, na casa Que a morte iria passar por cima E a morte passou por cima Onde tinha lá O sangue Aí se formou a celebração da Páscoa Onde foi formada a Páscoa Lá no Egito